...para esse jogaço, que é Watch Dogs 2. Eu vou fazer sério desse jogo, tá? Eu vou mesmo, é sério. Mas, enfim, vamos lá. Novo jogo, né? Tem várias coisas aqui, tá? Eu comprei o jogo e, pelo que eu vi, é bem diferente do Watch Dogs 1, mas enfim, vamos lá. Novo jogo, tá dublado em português, eu só vou ver se as legendas estão ativadas aqui. Aqui, tela resolução, gamepad, não, nível de dificuldade normal, normal, ok. HUD, legenda, cadê a legenda, gente? Peraí, deixa eu ir aqui com o mouse mesmo, mas a legenda não está aqui. Eu estou triste. Legenda, se ligado, ok. Então, vamos lá. Novo jogo. Ah, pode mudar o nível de dificuldade, ok. Vamos no 1 aqui mesmo. Está carregando. Ok, já está quase carregando e a gente vai ver como é... Como é que é essa introdução, né? Como será essa introdução? Vamos ver a partir de agora, eu acho. Eu espero. Oh, não. Aí. Fazenda de servidores do CTOS da Blume, São Francisco. Mas eu tenho que ir lá. O que eu posso fazer para o conto? A playlist. A playlist. Essa é boa. Essa é muito boa, hein? Olha, a musiquinha legalzinha, hein? Olha. Estou gostando, estou gostando. Vamos lá. Tá. É... Aqui eu posso sair do abrigo. Beleza. Posso hackear a câmera daí também. Ok. A renda. Ô, louco. Caramba. A renda do segurança é 117 mil dólares. Caramba. Caramba. Como é que eu posso... Bola? O que é isso? Eu uso um ioiô para matar o caralho? Não matar, né? Você entendeu? Tá. Roda de equipamentos. Tem a minha arma de choque. Sério. Tem um... Tem um taser? Ok. Eu tenho que ir para lá, né? Deixa eu ver. Ô, louco. Não temos só uma segurança, não. Temos dois. Acho que deu, né? Ok. Pera. Deve para saltar aqui por cima. Caramba, eu estou me sentindo um Assassin's Creed aqui. No Assassin's Creed. É muito bom. É muito bom. É muito bom. O que eu posso fazer aqui? Eu fico roubando a pessoa, pô. Que... Que horrível. É brincadeira, tá, gente? Tá, beleza. Segure L1 para perfilar objetos. Encontro terminal de circuito. Ok. Ok. Consigo escalar aqui. Caramba, eu estou gostando bastante do jogo. Vamos lá, vamos destravar. Beleza. E aí eu posso descer. Caramba, isso é muito legal. Essa vozinha. Você sabe de quem que é essa vozinha? É do personagem que eu estou mais ansioso para ver em ação. Os guardas treinando com pistola e eu com ioiô, sério. Isso é muito legal. Eu posso hackear a câmera. Tem que achar... A chave de acesso. E ou hackear câmeras. Ali. Ah, tá nesse cara aqui? Opa. Opa. Qual foi? Tá. NetHack. Tipo, beleza. Tá, eu já consegui, não? Eu não consegui. Ah, tirar foto, sei lá. Eu não consegui. Tá, beleza. Eu já entendi. Eu já estou com a... Opa. Eita, eu consigo hackear isso aqui? Chave de acesso. Pera. Então eu obtive... Caramba, eu obtive a chave de acesso assim? Fácil? Watch Dogs, né? Isso é Watch Dogs, cara. Apaga Watch Dogs. Por favor. Opa, beleza. Opa. Beleza. Então vamos ver aqui, né? E aí, vai dele. Ele cresceu em Oakland, mas nasceu, hein? É o seguinte, ele tem um lugar no IRC, mas nasceu com a incredibilidade. Um, os dois. Vamos lá. Vamos lá. NetHack. Vamos derrubar esse cara aqui? O que foi? Caramba, quem está se protegendo? Mano, você tem algum problema, cara? Caramba, eu vou dar choque em todo mundo, tá? Se depender de mim. Eu acho que ele foi por ali. Bem ali, é onde ele estava, aquela hora. Ele já fez isso antes. O CTOS marcou ele como o principal suspeito num roubo high-tech. Ele cumpriu pena? Serviço comunitário. Tem prova suficiente. Só a palavra dos algoritmos preditivos do CTOS. Mais uma vez no sistema. Sempre no sistema. Esse aqui é o hack físico, né? Tem que ficar perto, no caso. Puta merda. Ele mandou ver. Não vamos ter muito tempo até o backup começar a rodar. Cadê? Ele já pagou. Ah, se eu pudesse fugir, né? Ele está no corredor aquecido? Deve estar uns 120 graus lá dentro. Não é. Podem tirar o chapéu. O cara surpreendeu. Isso é muito Mr. Robot. Assista o Mr. Robot, tá? É bom. Primeira temporada eu vi, né? Vamos ver se eu vi. Ele está no sistema. Ninguém chegou tão longe. É como encontrar o nível secreto da vaca. Espera. É, eu tô sentindo que eu vou gostar do jogo Eu não sei se o jogo é muito longo Eu acho que não Aqui é o terminal Ah, era só tocar na verdade Espera Tem alguém ali Isso é surdo, mano Tá, eu não tô entendendo muito bem só essa parte aqui Porque Ah, era só fazer isso aqui mesmo Ah, era só fazer isso aqui Não completei o desvio de rede, né Completei o desvio de rede, é o que eu... Né? Último nó, cara Pô, tô... Nossa Eu não... não tô sabendo lidar não Complete o desvio de rede O que que eu fiz aqui, cara O que que eu fiz aqui? Ó, eu liguei esse... Nesse... Tá tudo azulzinho, bonitinho Ah, eu tô... Tô frustrado Pra ser sincera Tá Corpo de segurança O Manny vasculhando Abre O vazio era avistado Caramba Ninguém avistou nada Caramba Não, não, não Não, não Caramba Que legal Sessão batimento Aqui também, né Pô, sessão batimento Tá Intensa, hein Vai, vai, vai Copa, copo, vai Copa, copo Copa, copo Você vai perder pra alguém Com um taser, sério Olha, pra... Se você perder pra alguém Com um taser, cara Pô, você tá ferradão, né Deu, né Acho que todo mundo já, né Abre pra mim, por favor Deu Ah, só isso Era só isso que eu tinha que fazer Ótimo O que é o meu nível De ameaça da alma Pesquisa no anime Hardcore Aqui Que palhaçada Porra Acho que tá excluindo O meu perfil, né O que? Ah, beleza Anarquista Ah, vamos colocar Esse daqui De uma corporação multinacional Então tá, né Quem sou eu Quem sou eu, o quê? Ô, louco Era uma cilada Era uma cilada Só hackear isso aqui Ok Mira Eu sou cego Eu sou eu Eu sou cego Reforço Por que reforço? Sou uma pessoa tão gente boa Pra que chamar reforço Sou inofensivo? Você já viu eu dando choque em alguém? Talvez Abre Falou? Otários Ah, não Tá, beleza Vocês só vão chamar mais reforços O que é o duto Vamos lá Por que tu... Em 2013 Chicago cumpriu a promessa de cidades inteligentes com o CTOS Um sistema operacional que mesclava dados de segurança e vigilância Criando uma metrópole mais eficiente Com algumas centenas de linhas de código Hackers conseguiram invadir os servidores e comprometer todo o sistema Muitos acharam que o ataque seria o fim das cidades inteligentes Estavam enganados Com operações bem no centro do Silicon Valley O CTOS 2.0 foi implementado nos Estados Unidos E deu início à internet das coisas 6,4 milhões de dispositivos funcionavam como pontos de coleta Mapeando e gravando nosso dia a dia Dando vida a um sistema mais seguro e mais invasivo Mas quem estava por trás disso? O grande irmão não trabalha mais sozinho Milhares de irmãos menores monitoram e registram seus passos Compilando seu perfil digital completo Pronto para comprar, atender ou roubar Num piscar de olhos Brinquedos estudam nossos filhos Repassando seus hábitos para os fabricantes Utensílios, painéis e sistemas de segurança Transmitem sua vida privada para as empresas O controle do seu carro e celular Podem ser tomados remotamente por qualquer um através da voz Você pode se achar imune E ignorar os riscos Mas a sua sombra digital já foi comprometida As empresas de segurança São algoritmos para monitorar seus hábitos E limitar ou bloquear a cobertura Planos de saúde prevêem se vale a pena tratar o seu câncer Notícias e resultados de busca são manipulados para influenciar seu voto Maquinando revoltas sociais em larga escala Hoje seus dados valem mais que a sua vida Essa é a nova realidade Controle é uma ilusão Sumir não é mais uma opção Com tantas ameaças à liberdade pessoal Muitos deram um passo à frente Informantes, ativistas e hackers Entraram na batalha Colocando a instituição em cheque Será que eles são a ameaça? Ou a última linha de defesa em nome da liberdade? Pesadão, hein? Ah Desculpa Valeu Tem um mascaradinho Valeu Tanto dado junto, significa que podem rejeitar seu formulário antes de você ficar em enviar. Parabéns, você foi pré-rejeitado para o nosso cartão de crédito. Sua casa ou o seguro? E essa não é nem a pior das hipóteses. Todos esses dados da mão do governo vão te prender por qualquer merda sem ter feito nada. Eu passei por isso. E agora eu sei a porra do meu dia. Quer saber? E se foda? E se foda, cara? A gente é hacker. Somos os mais inteligentes, mais ousados. Porém, a gente acaba com essa farsa. Mostra para todo mundo. O que a Bloom está armando, mostra que estão usando dados pessoais para... Usando dados pessoais para roubar a liberdade. Porra. Instalei um backdoor. Só tem que entrar aí. O Ranch é muito legal. Carinha da máscara. Só tem que entrar. Bingo. Aí, cara. Você tem horas? É, cara. Tá bom, eu pego. Tá meio tarde pra uma corrida noturna, né? Qual é? Você tá fugindo da polícia? É, talvez eu seja. Aí, você... Você me lembra alguém. Ué. O quê? Tá, né? Beleza, então tem o zumbido do Walking Dead ali no meio. Mas, então... Tá, né? Tô achando bem legal, cara. Tô gostando. Vocês sabem que eu gosto de jogo mundo aberto, né? Principalmente de jogos em que você pode fazer altas estripulias. Por isso que eu gosto do jogo do Batman. Alô? O que é esse nome? É o seu novo número. Cadê o meu telefone? No mar. Ou seja, o oi. Oi? Não lembro. Eu tava bebada. Enfim, encontra a gente no Hackerspace. Oi? Olha suas fotos e descobre. Oi? Oi? Tá, tá legal. Levanta o meu louco, anda, amor. Eita. Epa. Cara, esse jogo tá muito bom, né? Watch Dogs 2. Ok galera, então É o seguinte, estamos aqui Para uma nova série E é isso, falou, falou, tchau Amo vocês e tchau